A primeira escola de odontologia no mundo foi criada em 1840 nos Estados Unidos. No Brasil, o ensino odontológico iniciou-se ligado às faculdades de medicina no Rio de Janeiro e na Maia, no ano de 1884. O ensino atravessa gerações e aqui não é diferente. Douglas está no quarto período e já se prepara para o futuro. Inclusive, eu tinha duas opções de curso, medicina e odontologia. Dentro de casa, eu já tinha meu irmão, que é o doutor Daniel Corrêa, aqui em Marabá, que ele já fazia odontologia. Então, eu consegui vivenciar muito essa questão da odonto enquanto ele cursava. Ali eu tinha meus 12, 13 anos e eu esculpia dentezinho de cera com ele e isso me despertou muito a vontade de fazer odonto. Porém, eu fui para outro lado. Eu mudei para outro país, fiz medicina, 4 anos de medicina, não me encontrei. Foi aí que meu irmão me ligou e falou, vem para Marabá, vamos estudar odonto, vamos trabalhar junto. E foi quando eu voltei para Marabá, dois anos atrás, e estou cursando e me encontrei demais. Estou apaixonado pela profissão, pelo curso, né? Já no caso deste outro, seu encontro profissional foi por caminhos diferentes. O mesmo já exerce os seus atendimentos recentemente aqui na cidade. Saí para fazer a minha graduação fora. Eu me formei esse ano pela Universidade Federal do Pará e cheguei recentemente em Marabá. Cheguei há mais ou menos uns dois meses e estou iniciando a minha carreira aqui no mercado local. Eu pretendo me especializar na área de reabilitação oral e estética. E tem umas outras áreas também que são adjuvantes a essa área que eu pretendo estudar e me aprofundar mais. Que seria a parte da laser terapia, odontologia canabinoide, entre outras áreas que estão em voga na odontologia atualmente e estão evoluindo bastante. É um mercado que hoje em dia está muito atrelado às novas tecnologias, às novas tendências, à humanização da profissão. Então, eu quero estar sempre antenado a essas novidades para estar contribuindo aí com a odontologia moderna. O registro mais antigo da profissão é relatado na Mesopotâmia, no período 3000 a.C., que demonstra a busca dos cuidados com os dentes e a importância do profissional para a sociedade. Não é à toa que estudos foram feitos, técnicas foram aprimoradas e tecnologias vieram também a surgir para o aperfeiçoamento do cuidado com os dentes. O relato que você vai ouvir agora é de uma cliente que muitas vezes passou por dificuldades em sua vida. E hoje voltou a sorrir pelas mãos deste profissional. Estou amando meu sorriso novo. O doutor Celso me indicou fazer um tratamento que não estava previsto, que é a gengivoplastia. E, na verdade, o resultado é incrível e eu estou amando. Doutor Celso Rosa hoje domina a área de tratamentos e reabilitação e hoje preza por fazer um tratamento diferenciado. Às vezes, o receio e o medo dos pacientes pode ser uma barreira e usa a tecnologia para sanar isso. Os pacientes que já perderam o dêmito há bastante tempo, que têm um sonho de uma transformação de sorriso, né? E aí a gente geralmente já faz um tratamento de reabilitação, o que for necessário. Geralmente, nesse caso, a necessidade de um tratamento ortodôntico, preparar os dentes com o aparelho, reabilitar com o implante e devolver a mastigação ao paciente. O paciente voltar a sorrir, voltar a comer. Eu quero parabenizar todos da odontologia, todos que é uma profissão muito importante, que ajuda muito na vida da população, porque o sorriso, a autoestima do paciente, isso é muito importante. Daqui a alguns anos, está comemorando esse dia, que é o Dia Mundial do Dentista, né? Como profissional já. Tem muito dentista hoje em dia no mercado, mas tem espaço para todo mundo que faz a odontologia correta, a odontologia ética, que faz um serviço de qualidade. E parabéns para todos os colegas da profissão pelo Dia Internacional do Dentista.